E aí Moisés, como é que vai? Tudo bem contigo? Grif Car, tá aí! O grande motivado Moisés, ex-carro 10, rimou, viu, olha aí, agora Grif Car em dois irmãos. Então, tá querendo trocar de carro, tá querendo pegar aquele carro novo aí, ou semi-usado, aquele carro inteiraço, é só falar com o Moisés. É ou não é, Moisés? Vamos dar uma olhadinha aí nessa matéria, então. E aí 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 dentro do meu trabalho. Como eu estou gerenciando a empresa, eu tenho que usar a motivação minha para dentro da empresa para trazer os resultados. Vamos lá. Como é que a gente faz para comprar um carro, para trocar de carro, então, nesse momento de pandemia? Eu até pensei assim, no momento de pandemia está um pouquinho mais difícil. Sim, está difícil, mas em compensação, é nesse momento que surgem as boas ofertas. Sim, as oportunidades. As oportunidades estão aí. Isso, a oportunidade agora está bem mais facilitada. Os bancos estão facilitando, questão de taxa, questão de liberação de crédito, está um pouco mais fácil realmente. E a nossa avaliação aqui na Graficar, a gente pesa na questão de resolver a situação do momento do cliente, porque agora a gente tem que resolver. Tem pessoas que às vezes precisam de um carro de menor valor e tem um carro de maior valor, pode vir aqui que a gente resolve. Tem uma questão de negociação, acerta, alguma coisinha. Fala com nós, não perde tempo. Fala com nós aqui na Graficar que a gente vai resolver. Aí, gente, esse é o grande Moisés, o grande coração também, que é um cara que ajuda muita gente aí, já ajudou muita gente a comprar o seu carro, a trocar de carro também. Inclusive, a gente está dando uma olhada aqui em alguma coisa para ver se eu consigo trocar o meu carro também, tá bom? Moisés, força aí, vamos lá. Deixa a pandemia de lado, né? Vamos que vamos e trabalhar o negócio. É isso aí. Ah, e tem um detalhe muito importante. Cada pessoa que me indicar um cliente pode falar diretamente comigo. O meu número é 519-9176-4716. Grava aí, 99176-4716. Me manda um oi. Tem o João para indicar. Eu vou botar o seu nomezinho ali e o Barrinha João. Vendi para o seu João R$500 na sua conta. Bota R$500 na minha conta que eu estou indicando para mim, para o meu carro. Ok, gente. Vamos que vamos. Tchau para vocês. O programa continua, hein? Não sai daí.